Olá gente, diretamente de Instância Sagittário do Brasil, estamos ao vivo no programa Cara a Cara com o Queco. Nosso convidado de hoje é o C.B. Brasil, que é tão conhecido aqui na cidade de Instância. E C.B. que tem uma história bonita, mas não sou eu que vou contar, e sim o mesmo. Fica à vontade, C.B. Olha, eu sou o C.B., moro aqui no município de Instância, nasci aqui no município, nasci na maternidade do Rio Puro, Araújo Souza, casado há quase 30 anos, tenho oito filhos e sou feliz aqui na minha cidade. Isso. C.B., parabéns pelos oito filhos, porque filha é bênção, viu? C.B., nos conte um pouco da sua história, da política de Instância. Fica à vontade, C.B.? Olha, no ano 2000, eu morava em um chafariz, em um buraco que seria água para o povo do bairro Mofim, que era abandonado, eu irei para dentro e aí eu comia na mesa do povão, e o povão dizia, C.B. você tem um coração bom, então você tem que ser o nosso representante, porque você sabe na pele a dor e o sofrimento de cada um. Então eu fui candidato, obtive no ano 2000, 191 votos em duas urnas. No ano de 2004, eu tive 261 votos, disputando com quase 20 candidatos dentro do bairro Mofim. O campeão de voto foi C.B. Parabéns, C.B. Parabéns mesmo, viu? Realmente você gostou que é o C.B. do povo. C.B., nós estamos aproximando agora as eleições do ano de 2022 a nível estadual, a nível nacional. Então como é que você vê aqui para o município de distância esses nomes que são cogitados a uma pré-candidatura a deputado estadual? O que eu acho é que se sair outro candidato aqui no município de distância vai ser blecho. Nós temos aí uns nomes muito bons, temos a Gabriela Menezes, temos a Sueli Barreto, temos a Adriana Leite, temos o Misaia Danta, que é nome bom também. Então o povo tem que unir e cair para cima e escolher um deles como bom. E a própria distância, né? O que seja bom, né? Para representar o nosso povo. Porque a distância está carente de um voto, de um deputado ou dois. Se o Tobias Barreto fez, a distância pode fazer. Isso, bem lembrado isso aí. C.B., o prefeito Gilson, Gilson Andrade, foi cogitado a uma pré-candidatura a deputado federal. Qual a sua opinião? Olha, Gilson Andrade é um bom nome para deputado federal, ele é guerreirão, ele é cavador, ele é um criador. E o Ivan Leite também, que merece esses dois candidatos, merece sim ser representado pelo povo de distância. E nós precisamos de um deputado federal, não é senhor? Precisamos, que é para correr lá fora, porque esses nomes aí são venenos dos venenos. Parabéns ao Gilson Andrade e ao Ivan Leite, se for eleito, os dois, para mim, ainda é melhor, porque a distância só tem a ganhar com isso. A opinião de C.B. do povo, C.B. Brasil. C.B., quero agradecer aqui a sua participação, fico muito feliz, você contribuiu com o nosso canal, com o nosso programa. Resistir aqui todo o nosso carinho e toda a nossa alegria de ter você aqui no nosso canal. Mas vamos para as considerações finais, se fica à vontade, C.B. Olha, minhas considerações, afinal, eu vou agradecer o Espaço Caracara com Queco, ao Luiz Carlos de Santi também, que tem um programa maravilhoso em convênio aí com o Caracara com Queco. É o dia a dia notícia, é o dia a dia notícia, agradecer ao Zé da Paz, obrigado à sua distância, que eu, nesse momento, estou dentro do gabinete dele, eu pedi esse espaço e o cara é super, né? Zé da Paz, aquele carinho, aquele abraço a você, a senhora Lúcia, a sua esposa, ao Queco e ao Luiz Carlos de Santi, o agradecimento de alma lavada, de coração para coração. Obrigado, C.B., obrigado a todos, chegamos aqui, final do nosso programa, agradecer a audiência de todos, agradecer o apoio de todos, agradecer o apoio do Luiz Carlos de Santi, no dia a dia notícia, está colocando as nossas entrevistas na rádio, na rádio que ele conduz, que ele dirige, então só agradecer, quero agradecer aqui a todos e um abraço a todos. Tchau!